O que sobrou do carro foi levado até a delegacia de Francisco Beltrão e agora a polícia civil vai investigar os fatos. Segundo informações repassadas pela polícia militar, a equipe foi acionada na tarde do domingo para a cidade norte de Francisco Beltrão. No local, uma mulher informou que tem medida protetiva e estava levando seu filho para ficar com o pai. Ao chegar ao local com o carro emprestado de um amigo, o ex se exaltou e a agrediu fisicamente com socos. Em seguida, começou a quebrar o veículo com uma pá e na sequência ateou fogo. Esse vídeo mostra o momento em que os bombeiros realizaram o trabalho de combate às chamas. A mulher conseguiu pegar a criança e fugir do local. Ninguém ficou ferido. O homem e a mulher foram encaminhados à delegacia para os procedimentos. O homem e a mulher foram encaminhados ao trabalho de combate às chamas.